Oi pessoal, eu sou o professor Gabriel Leal, sou instrutor de informática e eu criei esse canal justamente para ajudar os meus alunos aqui, que às vezes faltam uma aula aqui e outra ali, né? E a gente está aqui justamente para criar conteúdo para ajudar esse pessoal. Só que, na verdade, eu resolvi expandir um pouquinho mais, não só para os meus alunos dos cursos presenciais, mas você também, que acessa aqui o canal, vai ter acesso a esse conteúdo. Eu vou estar criando aí aqui conteúdo para vários cursos, desde os cursos iniciantes até cursos um pouquinho mais avançados. O curso aqui, na verdade, ele é pensado justamente para quem nunca mexeu no programa específico. Por exemplo, se você está fazendo um curso de informática e quer aprender sobre o programa tal, do jeito que eu trabalho, é do zero, né? Nunca mexeu no programa, você vai mexer nele aqui, tá bom? Então, se você gostou aí da nossa proposta, se inscreve aí no canal, deixa seu like e, se possível, deixa aí um comentário, dando suas sugestões, que a gente vai estar sempre aqui criando algum tipo de conteúdo para postar para vocês, tudo bem?